Gente, estamos aqui na plataforma da Itaipava, a melhor por o mal, até a melhor do Brasil, juntiu com o Papa de Petrolina! Que Deus abençoe a todos, eu desejo esse amigo de hoje e sempre, o Papa de Petrolina. Fiquem todos com Deus, hoje e sempre. Gente, estamos aqui, ó, que coisa linda. Vocês precisam vir conhecer esse melhor evento do Norte e Nordeste do Brasil, Expo Crato, fica aqui no Ceará, no Crato. Então você vem pra cá, porque aqui tem festa todos os dias, né? Todos os dias você vai encontrar as melhores atrações por esse palco ali, ó. Passará muita coisa boa, muita coisa legal. Passará o... Passará o chão de avião, passará Wesley Safadão, passará Gustavo Lima, passará muita coisa boa, entendeu? Daqui a pouco, o Erasmo Carlos vai estar fazendo a sua apresentação aqui na Expo Crato 2022. Você não pode ficar de fora, no melhor evento do Ceará. Vim curtir, vim curtir, vim pra Expo Crato, porque aqui é sucesso. Não é o Papa de Petrolina, meu parceiro Papa de Petrolina. Chama, pai. Que Deus abençoe a todo Expo Crato, a todos que aqui chegam e a que desejam, seu amigo, de hoje e de sempre, o Papa de Petrolina. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui na Panta Fórmula da Itaipava. É o Puro Malto, viu? Essa cerveja que vem liderando por onde passa todo o Brasil tem a Puro Malto, né? Ela, Itaipava, a melhor. Então, vem pra Expo Crato. Gostaria de agradecer toda a comissão da imprensa. Nossa querida Raquel, que nos recebeu muito bem. Gratidão, viu, minha querida Raquel? Então, estamos aí. Estamos juntos. Da Bahia para o Brasil, eu, DJ Samuca Mix. Porque, quem sabe, faz ao vivo. Aqui tem muitas atrações de você vir. Ó, logo ali atrás você está vendo a roda gigante. Aqui do meu lado você vai ver o camarote prêmio. Viu? E logo atrás ali, ó, tem um camarote VIP. Não, não, meu papinha. Menino, muito bom. Essa visão daqui é top, top, top de luxo. Depois de nós, nós de novo, queremos saber quem botou o papo careca. Meu papinho de Petrolina, nós estamos juntos. Porque aqui é assim. Atirei no Paulieiro, acertei no Paco Acuna. Morreu no Paulo primeiro, ficou no Paulo segundo. Só deixe de curtir a Expo Crato. Quando se acabar o mundo, chama. Vem, 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 vem. Vem, vem.